De uma operação de combate a homicídios que terminou com a apreensão de armas e munições. A ação contou com a participação de militares de duas cidades do Vale do Rio Doce. As apreensões foram registradas na zona rural de Sabinópolis. E a Vivian que vai dizer sobre isso. Eu vi ali na foto, armas e munições. Você tem informação, Vivian? Exatamente, Nico. Militares das cidades de Sabinópolis e Materlândia participaram da operação, viu? A PM recebeu uma denúncia anônima informando que um idoso de 74 anos estaria com uma arma de fogo no próprio estabelecimento. Então os militares foram até o local. Ele não estava lá, porém uma outra pessoa que estava no estabelecimento permitiu a entrada dos militares. E durante as buscas foram apreendidos um revólver calibre .38, uma espingarda calibre .28, uma arma de pressão e várias munições de diversos calibres e espoletas. O material foi apreendido e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. E os policiais agora fazem buscas para encontrar o proprietário desse material. Volto com você, Nico. Obrigado, Vivian, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta no OBG.